Olá, meus amores, meus amados alunos, nossos quartos anos da cidade feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mish e nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre verbos, conjugação verbal, presente, passado e futuro. Estudaremos os tempos dos verbos. Mas para a gente começar, eu trouxe aqui uma animação para vocês que tem como título lembranças. Vamos ver? Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Então, ele vai variar aí de acordo com o tempo. Aí, nós temos como exemplo. Ele entregou os seus cúmplices. Entregou. É algo que já aconteceu. Então, se trata do passado. A mulher entregará a carta amanhã. Entregará. É algo que ainda vai acontecer. Então, se trata aí do futuro. Como estavam, velho. Estavam. Pode não estar mais. Então, estavam é algo que já aconteceu. Seria o quê? Passado. Anoitecera já de todo. E, assim, esses verbos. Entregou. Entregará. Estavam. Anoitecera. Todos eles vão estar aí. Estão de forma variável. Vão exprimir algum acontecimento que foi representado em certo tempo. Sendo que esse tempo poderá ser passado, presente ou futuro. Aí, nós temos as flexões do verbo. As flexões são as variações que os verbos vão sofrer aí. De acordo com o número. Que pode estar no singular ou plural. Por exemplo, nós temos aí no singular. Estudo. Estuda. Estuda. Né? E no plural, nós temos. Estudamos. Estudais. Estudam. Isso porque as pessoas também vão mudar. Né? No caso, nós temos aí. A primeira pessoa do singular. Eu estudo. A primeira pessoa do plural. Nós estudamos. A segunda pessoa do singular. Tu estudas. A segunda pessoa do plural. Vós estudais. Aí, nós temos a terceira pessoa do singular. Pode ser ele ou ela. Estuda. A terceira pessoa do plural. Que pode ser eles ou elas. Estudam. Quem é a primeira pessoa? A primeira pessoa é quem fala. Eu. Nós. A segunda pessoa é com quem se fala. Tu. Vós. E a terceira pessoa é de quem se fala. Que seria ele, ela, eles, elas. E o verbo, ele também pode mudar a sua reflexão de acordo com o modo. O modo indica uma atitude. Que pode ser de certeza, de dúvida ou de mando da pessoa que fala em relação ao fato que se enuncia. Por exemplo, no indicativo vai exprimir, em geral, uma ação certa, positiva. Quer em relação ao passado, ao presente ou ao futuro. Ou seja, no tempo indicativo vai indicar uma certeza. Já no caso do imperativo, o modo imperativo, que a gente falou sobre o modo indicativo. O modo imperativo exprime-se ordem, conselho, desejo ou então um pedido. Seria uma sugestão, uma ordem, um pedido. Esse seria o imperativo. E já no subjuntivo vai exprimir-se uma ação de incerteza. Que vai ser duvidosa, eventual ou mesmo irreal. É uma ação hipotética. Um lamento, uma vontade, algo que é incerto. Seria aí o subjuntivo. E aí, esse verbo também pode mudar a sua reflexão de acordo com o tempo. Que é o momento que está acontecendo o fato. Sendo que esse tempo pode ser presente, passado ou também chamado de pretérito e futuro. O presente é o momento em que se fala. Aconteceu exatamente agora. Passado ou pretérito, em tese, é o fato ocorreu antes do momento em que se fala. Então, foi antes, né? Lá no passado. E futuro, em tese, é o fato que vai ocorrer após o momento em que se fala. Por exemplo, cantarei na escola amanhã. É algo que vai acontecer após eu ter dito aqui, certo? Aí nós temos os modos verbais, né? Resumindo. Os modos. Nós temos o indicativo, que vai indicar certeza da ação. Por exemplo, eu falo inglês. É uma certeza. Eu falo inglês. Já o subjuntivo é uma ação hipotética, né? Que pode ser de lamento, vontade, né? Por exemplo, talvez ele chegue mais tarde. Pode acontecer ou pode não acontecer. É uma hipótese. E o imperativo vai indicar aí uma sugestão, uma ordem e um pedido, certo? Por exemplo, pare imediatamente. Arrume essa confusão, por favor. Indique aí uma ordem, certo? E nesse caso do modo imperativo, nós não vamos ter os tempos verbais como acontece no indicativo subjuntivo. Vai ter o presente, o pretérito, o futuro, não. O imperativo 1 indica uma ordem, um pedido, uma sugestão. Vai estar ou no afirmativo ou no negativo, certo? E vamos compreender um pouquinho mais aí sobre essa classe gramatical verbos através desse mapa mental. Vamos lá? Fala, galerinha Descomplica! Tudo certinho com vocês? Eu sou a professora Bruna Saad e esse Quer Que Desenhe traz um resumo sobre verbos. Hoje vamos falar sobre os modos verbais, tempos e formas nominais para que você não tenha dúvidas sobre esse conteúdo que é bastante abordado em provas. Se você está estudando para o vestibular, dá um like nesse vídeo. Estamos na torcida por você. Ah, antes de começar, eu deixei um mapa mental do vídeo completo aqui no link da descrição. É só clicar e baixar. Agora vamos desenhar. Para compreender essa classe gramatical, primeiramente é necessário analisar o seu conceito. Verbos são vocábulos que indicam ação, fenômenos naturais ou que introduzem um atributo. Além disso, também devemos lembrar que existem as locuções verbais, que são expressões formadas pela combinação de verbo auxiliar mais verbo principal, desempenhando a noção de um único verbo. Visto o conceito, agora é importante falarmos sobre as flexões que os verbos sofrem. São elas Bem, vamos então aos modos verbais. O modo tem a ver com o que chamamos de posturas enunciativas. Eles permitem expressar uma atitude em relação ao que se quer dizer. São eles Modo indicativo, que indica certeza. Modo subjuntivo, que é o oposto do modo indicativo, porque ele marca a ideia de hipótese, possibilidade. E, por fim, o modo imperativo, que não se chama assim por coincidência. Ele indica uma ordem, sugestão. Depois de entendermos a semântica dos modos verbais, vamos aos tempos verbais. No português, estudamos os tempos verbais basicamente a partir das ideias de presente, pretérito e futuro. Parece tranquilo, né? Vamos falar sobre eles. No indicativo, temos o pretérito imperfeito, que indica uma ação contínua no passado. O pretérito perfeito, que indica uma ação pontual no passado. O pretérito mais que perfeito, que indica uma ação que aconteceu antes de outra ação passada. O presente, que normalmente indica um fato momentâneo, mas também pode ser usado com valor de futuro. O futuro do presente, que indica uma ação futura. E, por fim, o futuro do pretérito, que refere-se a uma ação que poderia acontecer, mas não se concretizou. Agora, vamos aos tempos verbais do modo subjuntivo. Aqui, temos o presente do subjuntivo. Esse tempo normalmente é conjugado com a partícula Q e é utilizado para indicar desejo, hipótese e suposições presentes ou futuras. Temos também o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é utilizado para expressar desejos e possibilidades de acontecimentos que estão condicionados a outros. Normalmente, esse tempo verbal é conjugado com a partícula C. Por fim, temos o futuro do subjuntivo, que normalmente vem conjugado com a partícula QUANDO e indica uma ação que poderá acontecer no futuro, mas ainda não aconteceu. Vamos agora falar sobre as formas nominais. Essas são mais simples, mas também são muito importantes semanticamente. Primeiro, temos o infinitivo, que expressa a ação em si. Além do infinitivo, temos o gerúndio, que é a forma nominal que indica uma ação em curso. Por último, temos o particípio, que expressa uma ação já finalizada. Agora, para finalizar, vamos falar sobre as vozes verbais. As vozes do verbo indicam se o sujeito é agente ou paciente da ação verbal. Lembrando que ele pode até mesmo ser os dois em alguns casos. Vamos ver? Na voz ativa, o sujeito é agente da ação. Já na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal e ela pode aparecer de duas formas. Na voz passiva analítica e na voz passiva sintética. Por fim, temos o momento em que o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente. Esse caso, chamamos de voz reflexiva. Deu para entender tudo sobre os verbos, não é mesmo? Então, deixa nos comentários. Eu quero que vocês não se apeguem às vozes do verbo, né? Porque isso é algo que vocês vão estar mais tratantes. O que eu quero que vocês tenham observado, eu espero que vocês tenham observado nesse vídeo, seriam os modos do verbo, né? Esses verbos que eles podem estar tanto no indicativo, como no subjuntivo ou no imperativo. São os três modos do verbo, certo? E o modo que a gente vai reforçar um pouquinho mais hoje será o modo indicativo. A gente vai começar por ele. O modo indicativo é usado para transmitir um acontecimento certo ou real. É algo que é real, é algo que é certo. Através dos tempos verbais, do modo indicativo, é possível expressar uma ação de forma precisa e segura. Que tempos verbais são esses? Pronto. Nós temos o tempo pretérito, que ele pode ser o pretérito mais perfeito, pretérito interfeito ou pretérito perfeito. Nós temos o tempo futuro, que pode ser o futuro do presente ou o futuro do pretérito. E nós temos aí também o presente, né? Que seria o agora. Assim nós temos o seguinte, os termos verbais simples no modo indicativo são o presente, que vai indicar o agora, algo certo que aconteceu agora. Nós temos o pretérito perfeito, que indica uma ação ou algo pontual do passado. Ele cantou, por exemplo, ele pulou. É algo pontual que ele fez no passado. É uma coisa só, ele fez em um momento e pronto, acabou, lá no passado. Já o pretérito imperfeito seria um hábito que acontecia no passado, uma ação prolongada do passado. Por exemplo, ele cantava, ele falava, não é algo que ele fez pontualmente, era algo que era hábito dele, né? Ele cantava, então cantava em diversos momentos, mas ele cantou. Ele cantou seria algo pontual, que nesse caso seria pretérito perfeito. O pretérito imperfeito indica um hábito do passado, uma ação prolongada. E o pretérito mais que perfeito indica a primeira ação do passado, né? Uma ação que aconteceu antes de outra ação do passado. Por exemplo, quando notei, a água transbordara, né? Então, a água transbordou antes de eu notar, algo que aconteceu lá no passado. Eu notei, é passado. Transbordara é algo também do passado. São duas ações do passado e essa primeira ação do passado seria o pretérito mais que perfeito. O futuro também, que nós vamos ter aí o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é uma ação futura, né? Cantarei, falarei, né? E já o futuro do pretérito é uma possibilidade do passado, certo? Por exemplo, eu falaria, eu cantaria, né? Caso me dessem uma oportunidade, eu cantaria. Então, é um futuro do pretérito, é um futuro do passado, que é uma possibilidade que poderia acontecer no passado, certo? Assim, o verbo flexionado no modo indicativo, portanto, não expressa incerteza, como acontece aí com o modo subjuntivo. Ou então, uma ordem, como acontece aí no modo imperativo. Pois o enunciador, que é quem fala, né? Considera que, sem dúvida, o que está expressando é algo real, é algo verdadeiro. A seguir, nós vamos agora, né? A aprofundar sobre esses tempos verbais. Nós temos aqui o presente do indicativo, que indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento que se narra essa ação. Eu vou agora no supermercado. Meu filho está no quarto. Essa ação acontece nesse mesmo momento em que eu estou falando, eu estou narrando essa ação. Nós temos aqui o presente, por exemplo, o verbo ser, né? No presente, como é que seria conjugado? Eu sei, tu sabe, ele ou ela sabe, nós sabemos, vós sabeis, eles ou elas sabem. E aí, nós temos alguns verbos, né? Conjugados aí, dentro das frases, no presente. Olha só. A minha irmã fala inglês com fluência. Ela fala. Isso acontece agora, no momento em que se relatou esse fato. Se narrou o fato. Miguel joga vôlei no colégio todas as tardes. Eles trabalham no campo. Vocês gostam de literatura? Nós estudamos à noite. Meu irmão é médico cardiologista. Todos esses verbos foram conjugados na frase, nessas frases, né? No presente. Porque essas situações aconteceram no momento em que se foi narrado o fato. Certo? Aí nós temos o pretérito imperfeito do indicativo, que vai expressar continuidade e duração no tempo, indica uma ação ocorrida no passado, mas que não foi completamente terminada. Por exemplo, todos os dias eu ia na casa da minha avó depois da escola. Quando era jovem, Marcelo nadava 90 piscinas. Olha só. Nadava, ia. Indica uma ação do passado que ocorria de forma prolongada, né? Um ato do passado. E aqui nós temos o pretérito perfeito indicativo, que vai indicar uma ação que ocorreu num determinado momento do passado. Algo puntual. Eu ganhei o concurso de ortografia da minha escola. Helena foi ao cinema com Pedro. É algo puntual. Não era um hábito do passado como acontece com o pretérito imperfeito. E aqui nós temos o pretérito mais que perfeito do indicativo. Tem um uso muito limitado, ele quase não é usado, sendo usado mais para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Ele é utilizado maioritariamente em explanações. Tomara que ele venha cedo. Ai quem dera, né? E nesse caso, o pretérito mais que perfeito vai indicar a primeira ação do passado, antes de outra ação que aconteceu no passado. Como eu disse lá no início, né? Quando notei, a água transbordara da banheira. Transbordou antes de eu notar, né? Eu notei no passado e transbordou antes desse passado. Então, aconteceu. É a primeira ação do passado, antes de outra ação que aconteceu aí no passado, certo? E aqui nós temos os pretéritos, né? Perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Como ele é conjugado? O verbo ser. Eu soube, tu souveste, ele ou ela soube, nós soubemos, vós souveste, eles ou elas souberam. O pretérito perfeito, algo pontual. Pretérito imperfeito. Algo que acontecia de forma habitual, né? Do passado. Eu sabia, tu sabias, ele ou ela sabia, nós sabíamos, vós sabias, eles ou elas sabiam. E aqui nós temos o pretérito mais que perfeito, que é uma ação passada antes de outra ação passada, certo? Eu soubera, tu souberas, ele ou ela soubera, nós souberamos, vós soubereis, eles ou elas souberam. E nós temos aqui o futuro do presente do indicativo. Indica uma ação que acontecerá no momento posterior ao discurso. Após se falar, vai acontecer. Por exemplo, eu irei ao salão de cabeleireiro amanhã. Semana que vem, meu filho fará 18 anos. É algo que ainda vai acontecer. E no futuro do pretérito vai indicar aí uma possibilidade do passado, certo? Eu falaria se tivesse me permitido. Eu cantaria se soubesse. É algo que aconteceria, é uma possibilidade lá do passado, certo? Então, por isso que a gente diz que é um futuro do pretérito. É um futuro do passado. Aí, aqui nós temos o verbo saber, conjugado no futuro do presente e no futuro do pretérito. No presente, como ficaria? Eu saberei, tu saberás, ele ou ela saberá. Nós saberemos, vós sabereis, eles ou elas saberão. E no futuro do pretérito, como é que ficaria? Eu saberia, eu saberia, tu saberias, ele ou ela saberia, nós saberíamos, vós saberieis, certo? Aqui é sabereis no presente e saberieis no pretérito. Eles ou elas saberiam. Assim ficaria o futuro do pretérito. Veja como alguns artistas estão ganhando dinheiro em Feira de Santana. Aqui é um trechinho aí de uma reportagem, certo? Veja. Veja o quê? Indica uma ordem, né? E esse veja, veja, estão, ajuda, vai, conferir, garantir, sabe, compartilha, curte, faz, fazer, tenham, quer, saber, funciona, chegue, confira, ficou. Eles estão conjugados aí, alguns conjugados, outros estão no infinitivo, né? Que é quando o verbo ainda não foi conjugado, de acordo com o tempo e obedecendo a pessoa aí do verbo. Vamos ler aí a notícia? Neste quarto episódio da série Bem Bolado, você vai conferir a história de uma distribuidora de música de Feira de Santana. A galera da Siri Music ajuda os artistas a garantir o repasse de dinheiro gerado pelo uso e exploração de músicas nas plataformas digitais. Sabe aquele som que você curte, faz o download e compartilha com tanta facilidade? Então, o objetivo da empresa é fazer com que os artistas tenham a monetização e os direitos autorais assegurados. Ficou curioso? Quer saber como tudo funciona? Chegue mais e confira na reportagem. Aí nós temos a fonte aí que foi no site de Feira de Santana, né? E esses verbos ajudam, quem ajuda, ele ajuda. A garantir, o garantir está no infinitivo. Você vai, né? Aí nós já temos aí a segunda pessoa, né? Esse você está substituindo aí o tu, né? Segunda pessoa do singular, certo? Ajuda ele, ajuda. Nós temos a terceira pessoa do singular. Sabe, curte, está aí nesse caso na segunda pessoa. Você sabe, você curte, está substituindo aí o tu, né? Que seria a segunda pessoa. Faz, quem faz? Ele faz ou você faz, né? Também poderia ser aí a, no caso, a segunda pessoa. E se for referindo a terceira pessoa, seria ele faz. Mas nesse caso, você faz, seria a segunda pessoa do singular. E compartilha. Você compartilha. Então, o objetivo da empresa é fazer. Quem vai fazer? A empresa, né? Então, ela vai fazer. Já seria a terceira pessoa. Ela é. E nós temos aqui, tenham. Os artistas tenham. Eles tenham. Nesse caso, nós temos a terceira pessoa do plural. Ele ficou. Seria o quê? Terceira pessoa do singular. E assim, o que eu quero mostrar para vocês aqui, dentro dessa reportagem? O quanto os verbos, eles são importantes para que a gente possa identificar o tempo aí da notícia. Se é algo que aconteceu ou se é algo que ainda vai acontecer, né? E até a gente, para a gente poder identificar as pessoas aí desses verbos, certo? A nossa aula, ela vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico. Leia direito em orientações. As orientações dadas pelos professores de vocês. Leia direito nessas atividades. Realizem com muito capricho que deverão ser entregues. Entregues às escolas de vocês, certo? A nossa aula vai ficando por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau.